Não tá dando mais que esse solinho, tá? Entra pelo corpo, é impossível não gostar Tu que tá ouvindo, se liga no truque Teu corpo balança quando escuta o Vuk, Vuk Não tá dando mais que esse solinho, tá? Entra pelo corpo, é impossível não gostar Tu que tá ouvindo, se liga no truque Teu corpo balança quando escuta o Vuk, Vuk A batera vem fritando aqui Mas isso nunca é o Vuk, Vuk, Vuk É possível, se liga no truque M.S. Lopinho, R.A.F.D.J. M.S. Lopinho, R.A.F.D.J. Não tá dando mais que esse solinho, tá? Entra pelo corpo, é impossível não gostar Tu que tá ouvindo, se liga no truque Teu corpo balança quando escuta o Vuk, Vuk Não tá dando mais que esse solinho, tá? Entra pelo corpo, é impossível não gostar Tu que tá ouvindo, se liga no truque Teu corpo balança quando escuta o Vuk, Vuk O Vuk, Vuk, Vuk O Vuk, Vuk A batera vem fritando aqui Daquecimento é o book, book, joga-se e vai Daquecimento é o book, book, joga-se e vai MC Lopinho, R, A, F, D, G, que fazem, que fazem